MÁSCARA NA TERRA Olha aí Jesus Cristo vai arrancar a tua máscara na terra É forte, é forte Você é um enganador mentiroso Adivinho Você não é um profeta de Deus na terra Porque o Senhor me revelou O seu acordo com Satanás O seu pacto com Satanás Sangue de Cristo e poder Seu pacto com as trevas, homem Olha aí Enganador Mentiroso Sei quem é você na terra Deus me revelou, homem Jesus vai arrancar a tua máscara Amém, irmã Maísa Boa noite, rei Camila Barros profetizando pra você Você consegue enganar ela Mas a mim você não engana Porque tem o mistério do Senhor também Pra passar pra Camila Barros depois E pra aquele marido dela Pro marido dela também Deus vai falar grandemente pra ela na terra Tá bom, mano? Rapaz, daí Deus abençoe E aí, mandei Que digo assim pra tira Bandar E aí, mandará Olha, titarei Manda E aí, raman E aí E aí, ramei Esse rapaz tá com dor de barriga, é? Não, é só uma pergunta Ele tá com dor de barriga, é, irmão? Não, não Olha aí Ei, meu irmão Nada de mais Ei, eu só quero fazer uma pergunta Você tá com dor de barriga? Que você tá fazendo uma careta tão grande aí? Não, eu estou só perguntando Não tô lhe acusando de nada Tá certo? Não, irmão Porque tá estranho isso aqui Tô perguntando que ele tá com dor de barriga, tá certo? É só isso que eu quero saber Ele tá com dor de barriga O que é isso aí? Eu quero saber só o que é isso aí? Infecção urinária É, quando eu pego infecção urinária Eu fico assim, com esse rosto aí Eu tô só perguntando, viu? Não tô, não tô acusando nada, viu? Tô só perguntando a ele Que ele tá com alguma coisa aí, viu? É, é, eu tô com alguma coisa Se fosse ele Eu me acalmava aí Eu ia no banheiro Tomava um banho aí É, sentava lá Dá certo, botava o hino Alguma coisa lá, entendeu? E depois E depois voltava pra profetizar, entendeu? Só perguntando aí Não é nada demais, não Que é dor de barriga Infecção urinária Entendeu? Só perguntando Só perguntando É uma dúvida É uma dúvida Eu tenho o direito de tirar a minha dúvida, tá certo? É, eu tô perguntando Ore pela minha família, irmão Eric Oro sim, irmã Aparecida, viu? Em nome de Jesus, viu? É só uma pergunta Francisco, Deus abençoe, Francisco Olha, Francisco Bel tá aí também Vamos lá, vamos lá, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, viu? Vamos lá Quem nem diz Nossa irmã Kátia A cara nem arde A irmã Kátia diz, né? É, é A cara nem arde Vamos lá Ou ele tá chupando limão, né? É alguma coisa aí, viu? É alguma coisa aí Vamos lá, vamos lá Ei, amandarei Farei assim, rabá Ei, como debei Rabanda man Caramanhá Sirei Banda na terra Rabanda Iei Iei ban Manã Irabê Oh, rabanda Meu rei Olha, rabadá Tirarei a tua máscara Homem na terra Viu? Ei, como derrubarei Muitos falsos profetas Muitos estão se levantando Rabadá Para enganar os meus filhos na terra Inclusive você Mas te digo assim, homem Rabada Mandai Acandei Rabanda Iei Na terra hoje, homem Ore, beidei Uso agora, rabadei O meu profeta Para dizer a ti, homem Farei assim contigo na terra Rabadá Farei assim, debequei Rabanda Mei Da bandará Tirarei a bandaradei Bandarei Tirarei da banderei Rabandarei Tirei, bandei Bandarei Tirambadei Abandará E bandará Rabandarei Abandarei Eram Madai Acamai Mandará Ó, homem Rabanda Tirarei assim na terra Tua máscara Rabá Ei, tem mirado Rebei Rebei Cambandai Ei, tem enganado meus reis Bandaman na terra Rabá Te digo assim, homem Rebei Ó Como digo assim na terra Para ti Ei, homem Rabá Sirebedei Rabandei Mostra assim para o meu servo agora Você na cadeira de roda Rabada Sirebei Rabada Meu irmão Meus irmãos Você, olha Olha, vou ser sincero a você Aprenda uma coisa mesmo Diante de Cristo O que você tem que levar a sério É a palavra de Deus e nada mais Entendeu? A sua família A palavra de Deus E a verdade tem que levar a sério Porque a palavra de Deus Diz que Elias zombava dos falsos profetas Entendeu? É, a palavra de Deus Diz que Elias zombava dos falsos profetas Vocês estão me entendendo? E outra coisa Eu vou dizer a você Não leve isso pelo pé da letra não, irmão Porque se você levar essas coisas pelo pé da letra Você muitas vezes acaba entrando em depressão mesmo Fica com raiva Fica chateado E às vezes começa a falar coisas que não é de Deus Querendo ofender a pessoa dele Você está entendendo? Por isso que o meu canal aqui Eu trago essas coisas aí E tento levar na esportiva, irmão Tento levar na esportiva Entendeu? Ninguém me conhece Eu tento levar na esportiva Até para vocês mesmos Para não trazer coisa ruim Para a gente não ficar com raiva de ninguém Você está entendendo? Tem que levar na esportiva, irmão Não leva essas coisas a sério, não Entendeu? Para chegar lá e ofender ele Não leva a sério, não, meu irmão Entendeu? Leva a sério, não Eu tenho certeza que Jesus Cristo não vai me castigar Porque eu fico rindo Porque eu faço alguma brincadeira Eu tenho certeza, irmão Porque é melhor eu brincar aqui Brincar, dar um sorriso com vocês aqui De que eu desejar o mal ao próximo Desejar aí que nele está desejando Profetizando uma cadeira de roda na vida de um homem Está certo? Como é que eu sou homem de Deus? Eu vou profetizar uma cadeira de roda na vida de um pastor, meu irmão O pastor lá pode ter os erros dele Entendeu? Porque eu não concordo com muitas coisas lá do pastor Mas eu vou desejar uma cadeira de roda, meu irmão Vou desejar uma cadeira de roda na vida do pastor Você está entendendo? Vocês estão me entendendo? E outra coisa As pessoas que entrarem para cometer e discordar da gente Deixam aí falando sozinho, entendeu? É porque essas pessoas são hipócritas, entendeu? Quando esse cidadão está falando mal dos outros Eles não vão lá pedir a ele para orar pelas pessoas, não Entendeu? Mas quando a gente está... O canal aqui não é para pregar o evangelho O canal aqui é para denunciar Entendeu? Então estou fazendo meu papel aqui Em nome de Jesus Mostrando a verdade a vocês Homem de Deus nenhum deseja amar o outro A pessoa pode ser o falso profeta que for Pode ser o mentiroso que for Nunca se deseja amar a ninguém Filho de Deus não deseja amar a ninguém Vou repetir de novo Filho de Deus não deseja amar a ninguém Certo? Qualquer pastor desejou amar o seu próximo Não é servo de Deus, viu? Qualquer um Pode ser quem for Desejou amar o seu próximo Não conhece Jesus Cristo, viu? Pode ter certeza, viu? Pule fora Pastor desejou amar o seu próximo Não é de Deus, viu? Porque quem conhece Jesus Cristo Não deseja amar a ninguém Aqui no meu canal tem mais de 600 vídeos Procure um vídeo aí Eu desejando amar para alguém Mesma pessoa me ofendendo Procure um vídeo eu desejando amar para alguma pessoa Tá certo? Ele está dizendo aí Que o pastor vai profetizando uma cadeira de roda Para a vida do pastor Tá certo? Veja o que o cidadão está dizendo A Bíblia diz que a gente é julgado pelo que a gente fala Então olha o que ele está falando Tá certo? Está desejando uma cadeira de roda para o homem aí Isso é errado, viu? Isso é errado Tá certo? É Mas é isso aí, viu? Não se faz isso com ninguém Não desejo morte de ninguém Nem comemora e morte Nada de gente acontece com ninguém Viu? Teve um cidadão aí que tentou derrubar meu canal O canal dele caiu esses dias aí Eu não fiquei feliz não, viu? Eu não fiquei feliz porque o canal dele caiu não, viu? Deus me livre e me alegrar com a derrota das pessoas Isso não é de mim não, viu? Tô fora Tô fora, viu? Mas vamos lá, vamos lá Vamos lá, em nome de Jesus Deixa eu botar aqui um pouquinho de nada, viu?